Este capítulo ainda trata da queda de Jerusalém, que se aproxima a passos largos. Esta destruição não era um capricho de Deus, mas sim o resultado de longos anos de infidelidade, de uma vida totalmente irresponsável. Os versos 3 a 14 enumeram alguns dos pecados da nação. Essa é uma longa lista que revela uma vida distante da vontade do Senhor. Deus aponta a corrupção generalizada, a começar pelos profetas falsos, e também passando pelos sacerdotes corruptos, os príncipes corruptos e o povo corrupto. Todos desconsideravam a justiça e a retidão e viviam de acordo com os seus caprichos, viviam de acordo com o que pensavam ser correto. O capítulo termina de um modo assustador. As pessoas seriam alvos do fogo do furor de Deus. Amigos, Deus é a bondade em pessoa, mas sua bondade não o impedirá de ser justo com quem insistentemente viveu de modo errado. Por isso, hoje é o momento oportuno para pedir perdão e para estar em paz com o Senhor. Ao sair para as suas atividades do dia, vá com a certeza de que o Pai Celestial quer estar com você.